Para poder fazer o turismo de observação de baleias aumentar, melhorar, ter uma condição melhor aqui, principalmente falando economicamente, um projeto foi lançado no último sábado visando esse objetivo, Eudiane. Pois é, Marcelo, a intenção é capacitar o pessoal da hotelaria, taxistas e até mesmo os guias turísticos que ficam no sul do estado para receber cada vez melhor os turistas nesta época do ano. Elas já chegaram e seguem encantando quem vem para o litoral sul do estado observá-las. Obrigado. Você deve estar se perguntando o que esse pastel tem a ver com as baleias, mas eu explico, é que o SEBRAE, em parceria com o governo do estado e as prefeituras de Laguna, Imbituba e Garopaba vão capacitar nos próximos meses comerciantes como a dona Cristiane, para que atendam bem os turistas nessa época do ano. O projeto de capacitação vai beneficiar redes de hospedagens, restaurantes, taxistas e até mesmo os guias turísticos. E a expectativa é que nos próximos três anos, cerca de 300 empreendedores, entre as cidades de Paulo Lopes e Balneário Rincão, recebam a capacitação. O período da baleia vai de agosto a novembro, mas esse período não é explorado como um calendário turístico. As pessoas não veem isso como uma oportunidade para vir a Santa Catarina para conhecer a baleia franca. E a ideia com o projeto é a gente diminuir essa sazonalidade, podendo ter turistas mais tempo permanecendo no município. Com esse projeto, a expectativa é que o turismo de observação de baleias aumente. Apenas numa primeira observação realizada pelo projeto Baleia Franca, quase 50 foram avistadas, entre o sul de Florianópolis e Passo de Torres, região onde costumam ficar. É um número bastante expressivo para essa época. A gente achou que poderia avistar esse número em função de termos tido registros ao longo das últimas semanas dessa grande quantidade de baleias. Em todo o mundo existem 12 mil baleias, ainda é baixo, se comparado com as 90 mil existentes antes da caça, realizadas entre 1911 e 1985. Esse número, apesar de pequeno, ele é um número bem importante por causa dessa taxa de crescimento. Nós temos registrado o aumento da população ao longo dos últimos anos. E para conscientizar ainda mais as pessoas, o projeto Baleia Franca trabalha para que a observação embarcada volte a ser realizada. A observação de baleias a partir de embarcações, ela pode contribuir para a conscientização do público com relação à importância de preservação das baleias, se ela for feita de forma correta, conduzida de acordo com as normas adequadas. A observação de baleias segue até o mês de novembro.